What's up champs, habla comigo mais uma vez diretamente de Santa Ana, muito obrigado pelas audiências, estamos diretamente do Ensina pro Pai E antes de tudo, meu nome é Ian Cleiton, e como sempre... Fala rapaziada, rode na voz Rode na voz, o querido tá sempre aqui, não tem jeito E antes de tudo, não se esqueça, segue o nosso canal, se inscreve, isso é muito importante pra nós Ajuda o nosso conteúdo a chegar em mais pessoas, e quanto mais seguidores a gente tem, melhores são os nossos convidados E não se esqueça de curtir todo o nosso conteúdo, porque isso é muito importante, curte esse podcast de hoje Vai ser uma outra, uma pegada diferente, uma outra vibe Não se esqueça de comentar, a gente vai aprender, vai ter alguma coisa aqui que a gente vai comentar A gente tava numa descoberta, em várias descobertas aqui, tanto de Youtube, quanto de vida, quanto de o que existe e o que não existe E entrando pra esse lado mais de Youtube, que é o que a gente tava debatendo aqui Eu tenho lido um livro que é o Youtube Secrets E esse é um livro atualizado, já teve o mais antigo E esse livro atualizado, ele traz algumas noções de hoje O que que tá acontecendo, quais são os segredos que a gente encontra hoje dentro do Youtube E não só isso, a gente vai vendo os segredos que a gente encontra na vida, em outras coisas que a gente ainda não sabe Que a gente ainda não acessa E o chat GPT e as inteligentes artificiais que a gente vem encontrando pra ajudar a gente nesse processo De acelerar o nosso conteúdo, de melhorar o nosso conteúdo, de trazer algo mais assertivo pra quem tá nos assistindo E esse livro, ele traz uma noção de... tem muita coisa dando certo no Youtube De diferentes formas, de diferentes maneiras E tem alguns tópicos, né, que são bem interessantes Que é, né, que eles falam bastante da otimização, né, otimização do Youtube SEO Que é algo que a gente vem trabalhando bastante agora, né, trabalhando Vocês podem ver que tem mudado as thumbnails, né E esse vai ser mais numa ideia de ajudar e colaborar com quem tá nesse caminho junto com a gente Tem outras pessoas que também estão nessa caminhada junto E pra gerar conteúdo, pra ter um conteúdo de sucesso No Youtube, não só no Youtube, mas como vlog Ou seja, alguma página no Instagram ou no Facebook, né, que também tá voltando E tá tendo bastante views Mas o SEO entender, antes de tudo, entender especificamente o que cada plataforma faz, né Qual o trabalho, né, e qual o caminho que essa plataforma segue Pra que os seguidores estejam satisfeitos com isso, né Porque cada um funciona de uma maneira, né E felizmente ou infelizmente, mas... É o jogo e tem que ser jogado da maneira Da maneira que são as regras, né Que a regra pede E o Youtube funciona de uma maneira O Shorts é de uma maneira um pouco diferente Um pouco não, né, talvez bastante diferente O Reels de uma maneira diferente O TikTok também, o LinkedIn também Outras plataformas, né, todas essas Que nós não entendemos o tamanho da oportunidade que a gente tem também Por todas as plataformas serem gratuitas, né E a qualquer momento a gente poder atingir o mundo inteiro Com qualquer vídeo, né Seja um vídeo que seja bem trabalhado, né Que tenha uma boa... um bom SEO, né O que é um SEO... em inglês significa Search Engine Optimization Que é o sistema de busca do Youtube, do Google, né Então quando você bota ali... é... Você bota alguma frase no Google Como... usar... já aparece Como usar o Excel, como usar o Instagram, como usar o Canvas Como usar o na computadora E aqui embaixo tá... Como usar o ChatGPT E isso... É algo que tá muito em alta, né Mas... É só uma... uma... Pra que vocês entendam, né O SEO E a importância disso Não só no Youtube, né Porque o Youtube e o Google é uma plataforma só E eles trabalham em conjunto, né E é o... É a plataforma que tem Aproximadamente 2 bilhões De busca todos os dias, né Então isso só no Youtube Então é bastante coisa É... é muita gente Buscando conteúdo todos os dias, né Toda... toda era Da internet Nunca teve tanta gente Assistindo conteúdo, né Tanta gente vendo diferentes conteúdos E muitas das vezes o mesmo conteúdo Mas com... com... Propostas diferentes, né De thumbnail Que é a capa do vídeo Que é muito importante E tudo isso Dentro do Youtube Secrets, né Desse livro Ele vem falando, né Ainda tô na jornada De... de... Acabar com esse livro ali Entender ainda mais... Mais a fundo, né Pra trazer pro nosso projeto E também trazer conteúdo pra vocês Mais... Mais direto Que realmente faz sentido, né Porque tem muita coisa que é... Que é histórico Muita coisa que é explicando Mais a... A ideia por trás, né E é muito sobre mentalidade Sobre mindset, né Porque... É preciso... Ter resiliência, né É preciso ter persistência, né É preciso persistir Pra que aquilo faça sentido Em algum momento Pra alguém E conecte com mais pessoas, né Porque sempre vai estar conectando Com alguém Mas enquanto aquilo não é Um conteúdo que... Que... Pode estar sendo viralizado, né Aquilo não traz esse... Sentimento de... De dever cumprido, né Mas com a persistência realmente E com essas plataformas Que a gente vem descobrindo Que vem surgindo Facilita muito O nosso trabalho, né Então... Isso é uma grande oportunidade Uma outra plataforma Que... Certo aí? Tudo certo Uma outra plataforma Interage, filho Fala Fala, pô Uma outra plataforma Que a gente descobriu aqui também Que é muito diferenciada É o TubeBuddy Que é... Exatamente isso É um... É um parceiro Né Que a gente tem dentro do YouTube Que a gente tá desvendando ainda, né E... Basicamente ele te traz Várias informações Você consegue conectar no Chrome Extension, né E... Como uma extensão dentro do YouTube A gente consegue ter acesso A várias coisas, né Que é... Que é... Que é o Keyword Keyword Explorer Que com isso a gente consegue buscar as palavras As palavras-chaves, né Do vídeo Entender... Fala aí uma palavra-chave ChatGPT ChatGPT Entender qual o nível de viralização desse conteúdo, né E... Falou que é POR O quê? Overall score POR ChatGPT Inteligência artificial, né Uhum Artificial AI AI Fair Já melhorou Artificial Intelligence Ah lá Excellent Isso já é uma coisa Uma coisa importante Pra gente ver que Três palavras falando sobre a mesma coisa Mas aqui é a mais Buscada Search results 17 milhões Monthly searches 4.75 milhões Agora ChatGPT Ai Pague-o Chegou no momento dele Pague-o, querido Senão ele não vai performar ChatGPT Ah não Voltou ChatGPT Insuficiente Data É isso mesmo Inteligência artificial É o nome Então Isso aí Na prática Né Pra gente ver que Realmente Tem Tem as especificidades Do conteúdo Do que Do que Do que realmente Dá certo Né Do que já está dando certo E do que não Dá tão certo Assim Né Ou do que vai levar mais tempo Então E agora Acabou de vez Basicamente A gente está aprendendo Algumas formas de Otimizar o vídeo Porque tem Vários vídeos que São do mesmo segmento Do mesmo nicho Uns performam bem No youtube E outros não Tem um motivo por trás A gente está aprendendo A jogar esse jogo Exato Tem ferramentas Que a gente está achando Que vão Facilitar esse processo Exatamente Esse é o Esse é o game Realmente Conseguir usar Essas plataformas Da melhor maneira Né Mas não só usar Mas Explorar Né É explorar As plataformas Porque São São coisas Específicas Né São É aquilo Que a gente A gente já fala Em outros episódios Aqui A gente não sabe O que a gente não sabe Né Então a gente está Em busca ainda Das informações Está em busca De estar Gerando esse conteúdo Aqui Para esse conteúdo Chegar em alguém Alguém comentar Alguma coisa aqui Né O que faz sentido O que não faz sentido Né Disso que a gente está falando Então É Né Essa troca de informação Aqui A gente está Queimando os neurônios Né Tem uma Uma frase Que usam A Que a gente Até falou Mais cedo Aqui Que os Cérebros Cérebro Né Fazem Fazem Sexo Então Quando os cérebros Estão em alta Frequência Conversando De assuntos Que Que fazem sentido De coisas Que Né Proporcionam O crescimento Né Mental E emocional Também Que são conversas Mais Mais profundas Isso Vai gerando Novas Frequências Vai gerando Novos Novos Inputs Né E E com isso Trazendo Novos Novas Ideias Né Novas Ações Também Né Focando Olhando A mesma situação De maneira Completamente Diferente Né Apenas Com uma Com um toque Né Com um toque De alguém Que é basicamente O que acontece Muitas das vezes A gente aqui Antes Conversando Bastante Sobre Inúmeras Coisas Né E São pontos Que a gente Chega Que muitas Das vezes É Tem a Gente Muitas das Coisas A gente Imagina Ter a Resposta Mas A gente Descobre Que Tem o Outro Lado Também Tem Tem A Indagação Né Que vai Vir De uma Outra De uma Outra Cabeça De uma Outra Experiência Que vai Te trazer Aquilo Aquele Ponto Questionar Né Aquilo E esse Questionamento Que faz Eu acho A gente Evoluir Né Questionar Putz Mas Será Mas Putz Eu vi Isso Eu vivi Isso Né Eu tive Essa experiência Com o Youtube E isso Não Funcionou Eu apliquei Isso Né E já Funcionou Então talvez Possa funcionar Para você Também Então essa Troca é muito Importante Que a gente Faz aqui E não só Com outros Criadores de Conteúdo Também Com outras Pessoas Que estão Na busca No ramo E E que querem Crescer Com o Youtube Né E E não Só isso São Várias É Opções Hoje em dia Né Com Inteligência Artificial Para facilitar Você está me olhando Aí quietinho Para facilitar O nosso A nossa Entrega Né Mas ao mesmo Tempo Isso tem Tem um Gargalo Tem algo Que Que é o Empecilho Que é o Como tratar Essas ferramentas Como lidar Com essas Ferramentas Que é algo Ainda novo Né Bem É algo Bem Acabou De Ao mesmo Tempo Que é bem Novo Que acabou De sair Do forno Já é algo Que tem Pessoas Né Já Fazendo Grana Com isso Né Pessoas Que 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 Conseguem Pensar E olhar Para A inteligência Artificial De uma Maneira Totalmente Diferente Né Que é Seja Para fazer Planilhas Né Para programar O seu dia Para a dieta Que mais Que mais Que você poderia Usar o chat GPT Para fazer Scripts De vídeos Resumir Livro Resumir Livro Muito Top Também Então Tem todo O acervo Acesso Né O amigo Também gosta De que Fazer Screenwriting Ah lá Ele é Americanazado Ele já Fala Inglês Fazer Roteiro Para seriados Screen Screenwriting É Roteiro E E E E Aquilo Será 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 Que o que Vai ou não vai 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 Ih Falou Corte dele Rod Santos Diz Aspas Chat GPT Irá Inteligência Artificial Irá Roubar O trabalho Dos nós Seres Humanos Foi isso que você falou? Exatamente É isso que ele falou Você acredita nisso? Por que você acha que isso vai acontecer? Vai roubar Mas vão surgir outros trabalhos pra nós Mas tu acha? Que outros trabalhos que vai surgir? Alguém vai ter que estar gerindo essas inteligências artificiais Mas ao mesmo tempo que alguém tá gerindo Bem menos gente precisa estar gerindo E aí irmão? Vai ser um Problema E aí? Vai ser um problema Mas vai acontecer Mas tu acha que vai ser um problema? Eu acho que não vai ser um problema porque Vão aparecer outros Os primeiros que vão acabar vão ser os motoristas de aplicativo Motorista de aplicativo? Sim Porque vai ter Carros que dirigem sozinho Já tem né? Drone Não sei o que Primeiro você acha? Caramba Que ele já tá próximo Será? E depois? Quem que acaba? Eles já estavam tentando acabar com os atores Estavam tentando acabar com os Escritores Roteiristas Estavam querendo pegar um banco de dados Com todos os roteiros E criar roteiros baseados mas diferentes E aí? Só não deixaram É mas eles poderiam ter feito Quanto mais for demandando no mercado Eles não querem saber Eles querem saber o que tá dando dinheiro Se tiver dando dinheiro E menos custo né? Isso aí E fazendo mais quantidade de coisas Igual tá saindo um montão de filme no Netflix e tal Consegue escalar a parada Pra ter mais opções É E aí? Como é que não vai acabar? Caramba Mas Vai trocar de funções A gente vai ter Nós vamos aprender a fazer outras coisas Será que a gente vai aprender a fazer outras coisas? A gente precisa estar aprendendo a fazer outras coisas Pra não sucumbir E quem não aprende vai ficar pra trás Mais uma vez né? Mais uma vez Foi o início do marketing digital ali Que teve um Um boom Raça pra cima E agora É outro Esse é outro A raça pra cima É a inteligência artificial O tanto que Chega a ser Chega a ser ridículo na real O tanto O tanto de coisa que tem realmente Tipo Tanto de opção Que loucura Olha isso Um GPT War Run Save 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 O que é o War Rule? Não sei. O que é o War Rule? Olha isso rapaz. E não só né. Outras. Outras. Funcionalidades aqui. Tipo. Muitas das coisas a gente nem tem noção ainda. Olha lá. Nossa. Esse é real hein. Esse primeiro aí. Operações e telemarketing de atendimento ao cliente. Esse. É complicado porque. Realmente. A inteligência artificial. Tá tendo um entendimento. Muito claro. Do que. Da nossa voz. Do nosso sotaque. Isso é muito louco. Porque realmente. Operações e telemarketing de atendimento ao cliente. Pode ser algo. Muito. Em breve. Substituído. Por inteligência artificial. Tradutores. Tradutores é. Impossível não ter como. As pessoas que viajam. Levam tradutor. É. Ou pessoas que precisam de traduzir algum documento. É. Hoje em dia. Ele leva o tradutor né. Mas tem gente que leva ainda. E por exemplo. Jogador de futebol. Que vai pro time. É. E vai jogar na Alemanha. E não fala alemão. Uh. Mas eu acho diferente. Eu acho diferente. Porque você precisa entender o contexto. Você precisa entender a vibe. Você precisa de alguém ali. Tá ligado. Mas tipo assim. Mas o EA entende. Você não viu aquele dia. A gente fazendo teste aqui. Então. Isso que eu tô pensando. Tipo. Eu tava falando meio com sotaque aquele dia ainda né. Falando meio errado. Em português assim. Pra ver se ele entendia mesmo errado. Exato. E ele entendeu. Entendeu. E não só em inglês também né. Esse que é o mais foda. Que mesmo. Porque se a gente for botar. Botar se. Há um tempo atrás. No Adobe. No Premiere. Pra ele. Botar legenda. Até no CapCut. Ele entende. Ele não entende muito bem. O nosso. Nosso sotaque né. Sempre sai alguma coisa errada ali. O segundo ali. Fabricação e montagem. Fábrica. Essas coisas assim. Rapidinho também. Vão ser substituídas. E eu conheço gente. Que trabalhou em fábrica. Que vai perder emprego. Conhece gente. Conheço. Eu trabalhei em fábrica também. Não. Também. Mas. E o que eu. O que eu fazia. Uma máquina pode facilmente fazer. Não dá pra ela fazer não. Mas se ela tiver umas rodinhas. Não. Pior que dá. É. Eu acho um pouco mais difícil. Que o telemarketing. Atendimento ao cliente. Isso aí já começou pô. Muita. Muita. Muita coisa que atende a gente. Já é. É. Aquelas. Aquelas. Mensagens gravadas. Que tem no Instagram agora. Mande AI. Que eu vou te mandar como. Que o bagulho. Já manda ali pro seu. Passou text message. Aquele. Aquele website que o. Que o Kim falou também. Que. Pô. O bagulho liga e vende. O bagulho liga. A inteligência artificial liga. E vende. No telefone. No telefone. Ao vivo. Ele quebra objeção. Ele te ajuda. Né. A direcionar pro produto que você. Gostaria. Produto que é melhor pra você. E isso tudo. Né. Com pré prompts. Já. E. Com pré informações. Que o chat GPT. Precisa se alimentar. Não o chat GPT. A inteligência artificial. Precisa ser alimentado. Com informações necessárias. Para que ele consiga entender. Né. E consiga trazer. Esse. Esse resultado. Né. Em uma ligação. Ou em uma. O e-mail. Né. Ou mensagem de texto. Outra. Transportes e entrega. Com avanço dos veículos autônomos. Profissões como. Motoristas de táxi. Caminhoneiros. Entregadores. Podem ser afetadas. Isso é o que eu te falei. É um dos mais próximos também. É. Eu imaginava um pouco depois. Mas. Não. Se bem que eu. Tem bastante. Até 2025. Cara. Principalmente. Santa Mônica. Tem. Tem alguns carros. Já. Com aquelas câmeras. Com aquelas câmeras. Em cima. E tal. Do lado. E. Caramba. Que loucura mano. 2025. Dois anos mano. Um ano. Basicamente né. Estamos em 2024. Chegando. Caixa de supermercado e varejo. Operadores de call center. É. Isso aí já acontece. Assistentes administrativos e secretários. Assistente administrativo. Vou te falar. Quem fez a DM. Vai dançar filho. O chat GPT faz muito melhor. Vai ser a questão do cara do administrador saber usar o chat GPT né. Para poder auxiliar na administração da empresa que ele trabalha. É. Porque. Se o seu patrão sabe fazer sozinho. Se teu patrão aprender a mexer filho. Ele precisa de você. Estou sendo polêmico aqui agora hein. Será. Porque. Porra. Não precisa nada. Precisa de você não. Não vai precisar de você para nada. Não é mentira. Tipo. É porque o patrão ele não quer fazer também né. Ele não vai querer. Depende do patrão. Tu é um patrão. Tu é dono dessa empresa aqui. Hã. Depende do patrão. Depende do patrão. Depende do patrão. Porque por exemplo. Então. Mas. Mas escuta. Vê se eu estou certo ou eu estou maluco. Se. O cara sabe usar o chat GPT. Ele não precisa de um cara que fez a DM. Para tomar conta de nada na empresa dele. Eu acho que não é tão simples assim mano. Não. Não é tão simples assim. Mas tem outras coisas relacionadas a taxa. É. Porque ele precisa ter estudado para fazer as perguntas certas para o próprio chat. Entendeu. Por isso eu te falo. É. Mas querendo ou não o chat ele pode te levar as perguntas certas né. Pode mesmo. Se você tiver o próprio correto. Pode mesmo. Ele vai te levar ali. Tá. Eu tenho uma empresa assim. Assim assada. Preciso fazer isso. Isso e isso. Tipo. Preciso que você seja especialista em administração. Em Harvard. E tal. 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 Tá ligado. Exato mano. E vou te falar. A gente ainda não chegou nem no. No ápice do chat GPT. Vai ter o 4. Vai ter o 5. Vai ter o 6. É. Imagina que nível pode chegar isso cara. Pode falar. Já tem ali ó. Logo ali em cima. Your startup buddy. Exato. O cara tá te ensinando a fazer a tua própria startup. Startup buddy. E ele vai te auxiliar com tudo pra você fazer a tua parada e ter sucesso. Vou clicar aqui pra gente ver o que aparece. É. Olá. Startup buddy. Não me dete aí. Vamos clicar nesse what's your idea aqui. Qual é a sua ideia. Ele fala. Vamos ver o que ele fala. Vou mandar ele fazer em português Para a gente não ficar falando inglês Por favor, tem que pedir por favor Para o querido Claro, posso ajudar com conselhos sobre startups em português Por favor Sua ideia é uma área específica Se o startup qual precisa Ele está pedindo Uma startup Seria uma startup Nós queremos fazer um Um curso Um curso 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 de criação de podcast Vamos ver Excelente ideia, querido Conteúdo do curso Formato Validação de mercado Público-alvo Conteúdo do curso Não, botou a mesma coisa Só queria mais curto Ele manda aqui O curso deve cobrir desde conceitos básicos Como equipamentos e técnicas de gravação Até tópicos mais avançados Como marketing e formas de monetização E se fosse O YouTube Bota lá Bota lá Vai lá StartupBuddy de novo YouTube Canal do YouTube Bota canal do YouTube Basicamente as mesmas coisas Niche e audiência É Mas tem que ser mais específico Tá vendo Esse é o game Esse é o jogo Ser específico Na pergunta Se não souber fazer a pergunta correta Você não vai ter a resposta Adequada A resposta que você espera Então é muito sobre Saber perguntar Corretamente Do que ter a resposta Do que ter a resposta correta Porque Vem De uma De uma pergunta estruturada Então É Como que pode ser É Na real é uma Mas ele fala as coisas bem Maneiras aqui O tópico número 6 é Como você vai Promover seu canal Utilize a social media Colaborações E SEO Optimizado Para aumentar a visibilidade Visibilidade maior Analise NET Primeiro 7 Analise regularmente Os vídeos do seu canal Para entender como funciona E o que não Se esteja preparado Para se adaptar Quais estratégias Baseado nesse feedback Quero montar Quero montar um Quero montar um mês De conteúdo Para o YouTube Gritei com ele Você viu o caps lock Ali Definição de temática Objetivos Pesquisa de conteúdo É É É um trabalho Bem minucioso Que vai ali De De Flexibilidade Para mudanças Pode Pode Portar a visibilidade Basicamente as mesmas Respostas É É É porque a gente está sendo Bem Bem Tem que perguntar Algo específico Tem que ser algo mais específico É Mas Lembrando Lembrando Né Que se a gente Precisava falar Que Temos a participação Novamente Habla Deixa eu te fazer uma pergunta Hoje Tu Boçou Hoje Já dei uma boçada Hoje O Rod é Boçador Ele já Chega Boçando Soda Bossa A soda Guilt free Né Que você Não sente Culpa Realmente Tá ele Lá Tomando A sodinha Bossa De Safado Gosta Muito Qual Que é Essa Essa De Guaralá Limão 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 Tá de limão Ali Eu já tomei a minha também Tá um pouco noite Então eu não gosto de De Ir muito demais Não Pra não Né Pra não passar Pra não passar direto Mas Soda Bossa É a única soda Que você não sente Culpado Né Pouquíssimas Pouquíssimas calorias Né São apenas 35 calorias E Carboidrato Quase Né Bem pouco Carboidrato 8% apenas E zero gordura saturada Zero total fat Zero colesterol Zero sódio Então Tem três Quatro sabores Né Que um deles É o passion fruit Passion fruit É Maracujá Maracujá Dragon fruit Pitaya Pra quem gosta De uma pitayazinha Esse O famoso E conhecido Guara Famoso Guaraná Guaraná Berry E O que o amigo Tá tomando ali Lemon Lemon pipe Mentira Só lemon Só da bosta De Brazilian Spark O que que é Brazilian Spark? Tu já comeu pitaya? Nunca comi pitaya Nunca comi pitaya Tu já comeu? Eu Mano Tem pitaya no Brasil? Porque eu só vejo aqui na América Ah, deve ter pitaya Não é possível Não é possível Deve ter pitaya Nunca comi, irmão Mas é bonito Porque na real pitaya é brasileiro, né? É Inglês é dragon fruit Isso aí Por que que é dragon? Dragão, né? Porque Porra, mas esse aqui também Isso aí é passion fruit Ah não, esse é passion, né? Não tem nada a ver, na real Tu toma e Tu fica tranquilo Fica apaixonado Você se apaixona Pô, será que é por isso? Exatamente Hã? Exato Então, você tá tirando onda? Não, pô Passion fruit por isso? Exatamente Quer botar no chat EPT ali? Bota Não acredito Não acredito em você Chato safado Por que o nome da fruta é passion fruit? Fruta da paixão maravilhada é a origem Interessante Você tá ligado Do aspecto de história e cultural É mais do que o sabor Que é interesse De frente Da crucificação? Que isso, cara? E da última semana da vida de Jesus Os filamentos da flor Que podem se parecer com uma coroa Eram vistos com uma coroa de espinhos Os cinco As cinco Anteras Anteras Eram vistos como os cinco feridos de Cristo Que isso, cara? A gente nunca sabia na vida O amigo tava certo Mas O chat EPT Foi um pouquinho mais específico Não, eu tava zoando Tu tava zoando? Tava Vamos ver o Dragon Fruit agora Você não acompanha muita cultura pra vocês Não, cultura total Te ensina a pensar Te ensina a perguntar Te ensina a indagar E te ensina A viver nesse mundo Tão delicado E diferenciado Conhecendo como a Pitaia recebeu o nome devido A aparência única Casca viva e colorida Com os camas verdes Que se assemelham A pele de um dragão Por isso que a Pitaia é Chamada de Dragon Fruit Que loucura, né? É, irmão Vou te falar Eu perguntei aqui em cima Falei pra ele me dar alguns nichos Masculinos Pra ser viral no YouTube O primeiro que ele fala É fitness e musculação Por que tu acha, mano? Porque é sempre isso Tá em alta Por quê? Aham Porque é diretamente ligado com saúde, né? E eu acho que as pessoas Têm essa tendência Porque, tipo assim Quem Toma a picada ali Do fitness Da musculação, né? Do treino Realmente fica apaixonado, né, mano? É o bagulho que tu começa a consumir Que, tipo assim É insano E eu acho que também tem as outras pessoas Que Os que ficam admirando Admiram Exatamente É uma, tipo assim É um pouco distante Não praticam esportes e tal Mas é um E também as buscas São altas Pelas milhões de pessoas Que começam todo dia, tá ligado? Exato Exato Né? Duas pessoas que foram muito importantes Pro Pro desenvolvimento Desse mercado no Brasil, né? Uma das, né? Que é o Cariani Cariani? Hã? Cariani Tô zoando Não, eu levantei a bola, né? Eu fiz assim, ó Plau! Só dei aquela levantada aqui, ó Você viu que até tem Falta aí Falta um pouquinho aí Você viu que eu até dou uma paradinha Só pra Só pra Hã? Qualquer pérola Venha É ele mesmo Querido É Né? Segundo ele Hã? Foi importante ele, né? Segundo ele Já foi esclarecido tudo isso, né? No canal dele Mas foi importante Porque Ele cresceu bastante Mas o Leandro Twin Que é um cara Que tudo que você pesquisar Sobre treino Vai tá lá Leandro Twin responde Macronutrientes Leandro Twin Tudo O que Por que Como Leandro Twin Ele responde Isso ajuda Ele a Se posicionar melhor No SEO, né? Então eu acho que Vídeo sobre treino Nutrição Para grande massa muscular Desafio de fitness Dica de saúde Eu acho que Dieta também Dieta, né? Eu acho que isso é uma coisa Que tá muito 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 em alta, né, mano? Tá muito em alta Parada de treino Tipo Será que é pra todo mundo, cara? Será que é nosso algoritmo, não? Eu acho que não, velho Eu acho que não Eu acho que o bagulho Tá chegando mais longe Tá ligado? Tipo Sei lá, mano Tá virando uma parada mais Não acessível, assim Mas Uma parada mais social Eu acho As pessoas vendo que é Que é importante Para a saúde Realmente Igual Por que você começou a treinar? Saúde mental Mais mental Ou mais física? Os dois Saúde física e mental Não, mas o que que Primeira vez Pô Caralho Tô com a cabeça uma merda Vou treinar Isso que você pensou? Saúde mental Foi o principal E também saber que tava Sidentário Precisando fazer alguma coisa Pra Uma das coisas Ah, hipócrita Hipócrita Uma das coisas que estavam Uma das coisas que estavam Implicando com a minha saúde mental Era o fato de eu tá Me sentindo não saudável Não tava me sentindo saudável É, mas aí não se sente saudável Reflete do seu corpo também, né? Então Que você consegue se ver E você fala Caralho Não, exatamente Tô parecendo Me sentindo cansado Indisposto E isso Fala Pô, é porque Eu me cuido bem Então Foi isso Exato A sensação de Pô, é muito louco, né? A sensação de treinar A sensação de se sentir forte A sensação de Sei lá Aumento de imunidade Aumento de potência E Rapidez também De pensamento Tudo isso vem com Com treino E não só com treino Mas com alimentação também Que é o combustível Que a gente Que a gente bota pra dentro E E a gente é reflexo disso Não só no nosso corpo No físico Mas emocional também E na pele Com as marcas Espinhas E tudo isso vai refletindo De dentro pra fora Então Eu acho que isso Tá Numa crescente Realmente Bem diferenciada Eu acho que Achei o O tema que nós podemos usar Pra esse canal Que a gente tá querendo fazer Olha aqui Saúde Dica sobre carreira Finanças Pessoais Habilidade de liderança História de sucesso Porque a gente consegue pegar E fazer script Com chat GPT Pegar imagem Banco de De dados É mais fácil De pegar Imagen Banco de dados Fazer tudo automatizado É Esse é Desenvolvimento pessoal E de empreendedorismo E é um nicho É o quinto mais pesquisado Ali Tecnologia e gadgets Eu acho que é A gente ainda mistura O tecnologia e gadgets Bota AI junto com isso aqui Exato Porque dentro de desenvolvimento pessoal Entra inteligência artificial Entra Então Dica sobre carreira Finanças pessoais Habilidade de liderança É o que a gente pode mais abordar É Total E pra isso Usaremos o YouTube Buddy Que é uma plataforma Sensacional Será que o YouTube Buddy tem Tem afiliado? Deve ter YouTube Buddy Comparsions Tem que não Mas é Quanto tempo tem? 43 43 minutos Se o YouTube Buddy tiver Um linkzinho de afiliado Putz Não tem Caramba Community Fits De AI To É Mas isso Aqui Affiliate Program Você Você Quer falar com o público Sobre aquele assunto ali Eita Não sei se o público Quer saber disso Bota aquele Enquete que tu falou Que dá pra botar agora Pro público Interagir Enquete? Essas novidades Do Youtube aí Que você falou Tem umas perguntas Pra responder Não, mas aí Vamos sair do Youtube Secret E vamos entrar No Ayahuasca, né Não quero saber Já falou lá 45 minutos De Youtube Secret Quem viu até aqui Vai tá preparado pra isso Será? Cês não tão preparado Pra essa conversa Tá preparado Tu tá preparado? Muito Não? Muita coisa Muita coisa? Então quando que cê vai fazer O Ayahuasca? Pra fazer não Mas pra falar Pra falar tu fala Eu estudei Como nunca Estudo Estudioso É o Darwin ele Aqui ó A substância psicoativa Que eu te falei Aham Fala aí da tua Experiência aí Recente Dá Aí tu Tu me fode Aí tu escaraca O público quer saber A audiência pede Aspectos rituais Quanto espiritual E cultural Não Eu acho que é Não Esse é uma conversa Realmente Que não tem nem Não tem nem como É uma parada Muito distante Né mano Infelizmente Eu acho que É o que a gente Sempre fala Né A gente Tem acesso A várias drogas Né Várias drogas Como Creme Pra pele Né Com vários ácidos Com vários Vários químicos Não Sei lá Sei que eu vou fazer um corte Tu falando A gente tem acesso A várias drogas Aí não Aí pode Só esses shots Remédios Né E tem Outras coisas Que já estão Da natureza Que Nos traz Essa mesma Conexão Né E nos traz Essa mesma cura Né Mas de uma outra maneira E que a gente Ainda não entende Né Que tá bem distante Da nossa realidade Mas eu acho que Cada vez mais É Isso vai ser Quando o pessoal Descobrir Isso vai ser igual AI O AI Sobrenatural Tá ligado Esse é Real Verdadeira Verdadeira Tradução É o novo Ai eu acho que é o novo AI E esse é o papo Não tem como Aqui a descrição Da parada Introspecção profunda Uma variedade De experiências Emocionais E espirituais Essas experiências São frequentemente Descritas Como transformadoras É o chá Olha lá Faz parte Também Pode envolver Compartilhar a experiência Com o grupo Com o líder espiritual Refletindo sobre Insights Obtidos E aplicando Aprendizados Na vida cotidiana Tem que ler devagar Tem que ler devagar Para o público A oportunidade De compartilhar Necessidade de estar ali No grupo E abrindo os seus insights O que te veio Quais sensações E realmente quais caminhos Que foram apresentados a você Caminhos diferentes Ou caminhos que você já sabia Mas que estava Não era sua opção ainda No momento Então Essa integração Depois Após a cerimônia É muito importante E vai para cima Um pouquinho Durante a cerimônia Do ayahuasca É consumida Em um ambiente Controlado e ritualístico O xamã pode ser cânticos Músicas Orações E outros métodos Para guiar Participantes Através da experiência Participantes Muitas vezes Passam por um Período de preparação Que pode incluir Jejum Dieta especial Abiginense De certas atividades Certas atividades Inclui Cuito E Reflexão Isso visa Purificar o corpo E a mente Antes da cerimônia Os rituais de ayahuasca São profundamente Enraizados Em contextos espirituais E culturais Frequentemente Talvez seja isso Talvez seja Seja A falta De intenção Né Pelo Por ter sido curto Acho que foi de um dia Para o outro Assim que eu decidi No mesmo dia Eu confirmei Que eu ia fazer Tá ligado Então acho que isso Me trouxe Uma experiência Mais Não tão Não tão Precisa Né Para mim Assim Mas ao mesmo tempo Foi muito bom Sempre é muito bom Não tem como Né Mas É Não Isso aí Contexto espiritual Cultural e cultural Estruais É Vai pra baixo Considerações importantes Isso aqui não vale a pena A gente falar disso Do que? Vai lá pra baixo Vai lá pra baixo Ah não tem mais? Não Vou fazer alguma outra pergunta Aqui em relação a isso Não Mas isso é Isso E isso traz Né Pra gente Entender que Quão poderoso É a natureza Né E quão Medicinas E E Recursos A gente consegue Encontrar na natureza Né Pra que A gente consiga Encontrar a cura Né Foi o que a gente falou No podcast Com o Luizão Também Um tempo atrás Dois podcasts De atrás Luiz E E hoje ele tem Trabalhado isso Né Como terapeuta Terapeuta Xamânico Né Tem feito Algumas Cerimônias Também Então É Uma pergunta Acabei de ler aqui Após a ingestão Os efeitos Geralmente Geralmente começam Dentro de 30 minutos A uma hora Podendo durar De 4 a 6 horas É mais ou menos isso aí? Isso aí Tu começou a sentir Com meia hora Exatamente isso E quais são as primeiras Sensações? Tu lembra? É que aquilo né Se eu não consegue Tu não sabe Se é meia hora ou não Porque tu não tem Sentido de espaço E tempo Né Então tipo assim Mas Basicamente Isso Porque tu tá parado Tu tipo assim Tu tá vendo a mesma coisa Tu tá vendo a mesma Movimentação Todo mundo na mesma vibe Então tipo assim Eu não levo celular Não levo telefone Não levo relógio Então Pra já me desconectar Nem deixo perto do meu corpo Assim Né Colado em mim Mas E a duração é isso Entre 4 a 6 horas 4 a 7 horas Mas vou te falar Por exemplo Então descreve aí Por exemplo Tu tomou Bebeu Primeiros minutos Primeiros minutos 5 minutos Vamos supor Algumas pessoas Podem Podem Limpar né Começa a vomitar Pordinho Pordinho o que? Limpar né Limpeza Algumas pessoas Podem fazer limpeza Assim no primeiro minuto Já tomou Ali a parada já Já bate Já começa a agir Não quero saber Eu vou te perguntar A tua experiência 5 minutos Tu lembra mais ou menos Como é que tava? Tava de boa Só de boa Tomou Bebeu uma parada Com gosto ruim Cara Não é tão ruim esse não Não é tão ruim esse Na real não é Não é ruim É um xarope E tu tava pensando Por exemplo assim Já tá batendo Ou não Fiquei Fiquei pensando Será que tá Será que não tá Aí Tava sentado assim Parecia que nada Tava acontecendo E aí Você só observando O ambiente A fogueira Observando o ambiente Olhando bastante Pra fogueira Me veio Me veio na cabeça Muito a A Algo sobre Renascimento Tá ligado Ligado A fogueira Também Né Que ainda Deve ser Explicado Pela 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 minha mente Com o tempo Mas É que aquilo É 5 minutos Ainda tava Tava processando Mas já tinha gente Que já tava Já tinha sentido Entendeu? E vai dar Eu acho que vai um pouco Da resistência Também Do corpo Né Corpo e a mente Também Né Qual foi a tua primeira Sensação Que tu falou assim Opa Eu acho que agora Começou Desconfiou Desconfiou Fui no banheiro Ir no banheiro Fui Urinar E aí tu vê Que tu tá meio No espaço Tu tá meio Tu tá meio Flutuante Tá ligado? A passada Fica um pouco Hã? Tô indo Um pouco desgovernada Tá ligado? E aí Você Tá Tem alguma coisa Acontecendo aqui Tá ligado? Aí voltou Sentou na parada Lá de novo Sentou na parada E ficou ali No rolê Ficou ali Hã? E quando tu falou assim Agora Agora A parada Aconteceu Tá Tinha o É que aparece Né Tipo Você tem É Você tem algumas visões Né Do ambiente Assim Tantas coisas Começam a ficar Mais clara A cor Né Das coisas Mudam Mais precisamente Do fogo Né Que era Que tava em evidência Então muda bastante Hã? Certo momentos Pode ter visões De alguém De algumas pessoas Também, né Aí Algo que Algo que talvez Você tá Tá pensando Você tá projetando Ali E aquilo você Enxerga no outro Pra trazer uma resposta Pra você Mas nada Que tenha Em algum momento Teu coração Ficou mais acelerado Assim Tu sentiu medo Ou preocupação Medo? É Não 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 senti medo Porque eu tava Num ambiente Controlado Um ambiente Que eu sabia Que não Que não iria Né Chegar nenhuma energia De fora Nenhuma energia Negativa Então Medo não Medo Não Não passou Pela Pela cabeça Mas de coração Acelerar Acelerou em algum momento? Ah Acelera Acelera um pouco Acelera Porque você tá Você tá esperando Aquilo, né Você tá esperando E a qualquer momento Você não Né Você não sabe o que O que pode acontecer, né Porque Pode te pegar de surpresa ali Tanto Você tá limpando Por cima Ou por baixo Né Qualquer momento Tu pode se cagar Da parada Qualquer momento Você pode Ter que se limpar Ou vomitar em alguém Do teu lado É É uma coisa que você tá Muito consciente, né Muitas das vezes É só o A vontade Mesmo Né De De vomitar Mas Você nem vomita Você só Só Tá ligado? Aquilo que Mas não é bom Falar disso Porque as pessoas Vão ver de uma maneira Diferente também Né Velho Não, pô As pessoas As pessoas Enxergam De uma maneira De uma maneira Diferente Do que realmente é Que era aquilo Que a gente tava falando Né Que Principalmente Com as pesquisas Que Nego faz E tal Que vão criando Coisas Né E com essa experiência Que eu tô falando aqui A pessoa já vai ter ali E já vai se fazer Como se fosse A verdade dela E ela vai contar Pra outros O que eu tô falando E como se fosse Ela Mas de acordo até com Esse texto aí Cara De acordo até com Esse texto No chat GPT As experiências São parecidas É Não é que as experiências São parecidas A característica Da medicina Ela é uma Essas são as Características Característica Geral Né Que é uma coisa Que acontece Introspectividade É Você fica introspectivo Você fica tipo assim Pô Você não quer ficar Trocando ideia Tá ligado Você quer ficar Experiências passadas Experiências passadas Relações pessoais E traumas Padrões de comportamento Exato Padrões de comportamento Cara Você já teve alguma história Algum relato De alguma pessoa Que mudou Um padrão de comportamento Eu já tive Já escutei Já tive Que é basicamente Quase igual o seu E a gente fala De coisas Normais do dia a dia Por exemplo Alguém que parou De fumar Alguém que parou De comer carne Exatamente Essa Essa é Esse é o exemplo Que eu tenho também De pessoas que pararam Pararam de ingerir De ingerir carne Né Depois De ter feito Esse processo Né E lá ter Ter chegado A uma solução Ter imaginado Ou ter idealizado Algo Que Não fazia mais parte Da sua realidade Aquilo né Que era a carne E Super justo Super justo Mas Não é pra mim Ainda não Ainda não Apesar de ser muito bom Realmente Limpar realmente O que você está pesquisando Eu pesquisei Uma coisa sobre Mudança de comportamento Só que Não foi Relacionado A AI A AI não A Ayahuasca Os caras Os caras que estão assistindo Não vão pensar Esses caras estão com o Qual eu acho Cai no bolso Pô Eu não contei pra vocês Mas tá aqui O copy Aqui Não precisa Fala aí Precisa ou não precisa? Não precisa pra acessar O que você estava falando aí? Tu acha que não precisa Dá pra acessar? Dá pra acessar Sóbrio Meditação Oração Tá em Puro Está puro De mente E corpo Jejuar É Jejuar Uma técnica Que é usada Milenar Milenar Pra poder se conectar Com o mundo espiritual Que é o objetivo Dessa parada aí Da AI A AI Exato Experiência Espirituais E religiosas Experiência profunda Dessa conversão Já tem uns três episódios Que eu falo de jejum O pessoal deve achar Que eu faço jejum Vou mostrar ele na câmera Eu com o maior barrigão McDonald's O pessoal fala assim O moleque Você fala de jejum Deve ficar sem comer Eu conheço os caras Que fazem jejum No Como que é? Quem? Islã não é? Muçulmano Muçulmano é Faz jejum Islã Ai Deus Me perdoe Jesus Amado Mas é O Realmente É uma experiência Que eu falo Todo mundo Tem Que Passar Todo mundo Tem que sentir Pelo menos Uma vez É É necessário É necessário Para Expandir realmente A consciência Ver que Nós somos tão pequenos A gente é tão Insignificante Perto do Tudo que a gente tem De todos De todas as informações Que a gente tem Que ainda É muito É muito pouco Perto dessas informações E desse acesso Junto a medicina Que a gente consegue Consegue acessar Que é o nosso O nosso Não digo nem subconsciente Mas a nossa Caramba Como que é O super ego Nosso super É Um acesso Um acesso A uma outra Acesso A informação De Do alto Exatamente Informação Do alto Informação De sabedoria Informação Do 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 Deus que nos serve Que Que está em tudo Que a gente consegue Ver em tudo Então tudo Comunica com a gente A criação Comunica com a gente Tanto as plantas O mar Os pássaros Aves em geral Tudo isso Tem um significado E tem Tanto ali A gente estava vendo Dragon fruit Passion fruit Então Passion fruit Tem algo A ver com a bíblia Que era algo Com Jesus Com a coroa E Dragon fruit Do drag Pô É Muito mais Muito mais Do que Só o que a gente Imagina Só aquele mundinho Nosso Fechado Então tem muita coisa Por trás Que a gente nem tem acesso Ainda E é aquilo A gente não sabe O que a gente não sabe A gente A partir do momento Que você procura A partir do momento Que você vai atrás De uma informação Ela te abre um leque De muitas outras De muitas outras Indagações Mas ao mesmo tempo Te traz a solução Te traz a resolução Mas A cada uma Resolução Você tem 50 questionamentos Que você Desbloqueia Então É conseguir achar Essa linha Essa linha De equilíbrio Entre os dois Pontos Que é Viver Que é Se entregar A certas coisas Que a gente acredita Que faz sentido Para nós Na nossa Trajetória E E E não deixar Não deixar Nos levar Completamente Pelas experiências Do outro E viver A nossa experiência Da maneira Que a gente acredita E Fomos Youtube Secrets SEO Chegamos No Ayahuasca Que loucura Que loucura Ensina Para o pai Ensina Para o teu Papito Habla Comigo Champs Que horas Ih Que houve Alguma coisa Aí Foi o teu Negócio Notebook Notebook Fecha ele Não É a luz Fecha não Ele que está Me dando a luz Aqui no rosto Mas não estava Assim antes Essa aqui Essa e essa Plau Então beleza Fica com ele Aberto Que? Agora deixa ele Aberto É Mas é isso Quanto tempo? Uma hora e seis Uma hora e seis minutos E Acho que foi Pontual e necessário Né? Geramos Falamos um pouco Sobre A importância Aqui Temos uma brincada Com o chat GPT Aqui só para trazer O quão O quanto de informação Isso pode nos acrescentar Isso pode Gerar na nossa vida De transformação E conhecimento também Paralelo a isso Sabendo Tendo a responsabilidade De De buscar algo Que vá Impactar o próximo Que vai impactar Pelo menos Quem está à nossa volta Né? Ou Do mínimo Que Tem impacto Na nossa mentalidade Na mudança Da nossa mentalidade Para que Você atinja Os seus objetivos Ou Né? Ou Ou Metas Ou Tão simples Como uma dieta Ou até Criar uma empresa Com o Startup Buddy Né? Que é a opção Que a gente tem Nos GPTs Que é isso aí A gente fala Numa outro podcast Mais específico Só sobre os GPTs E o que pode ser feito Né? Com os GPTs Várias opções Várias Vários caminhos Que podem ser tomados Com essa Com essa Nova atualização Né? Do StartGPT Então Eita Não menos Né? Importante Né? Chegamos Já falamos O Nosso patrocinador Um dos nossos Patrocinadores Oficiais Né? E agora Falar do nosso Outro patrocinador Oficial Que é O UC AutoStar Né? O UC AutoStar É A melhor Empresa de carros De automóveis Aqui Nessa região Aqui de Los Angeles Né? E Eles entram Entregam o trabalho Para você Entregam O serviço A pronta entrega Então Pediu Chegou Escolheu Seu carro Eles vão te entregar O carro Que você precisa Que você quer Com a milhagem correta Ano Cor Do jeito que você quer Exatamente do jeito que você quer Só no UC AutoStar Tem essas condições E Não se esqueça Que até dia 5 de janeiro Está acontecendo o sorteio No Instagram deles Que é O sorteio Que Quem Quem Participar Comentando Na postagem Do sorteio No Instagram deles Comentar 5 amigos Curtir a página E Escrever E comentar Espalha igual fofoca Espalha igual fofoca Espalha igual fofoca Só marcar 5 amigos Só marcar 5 amigos Não tem nada de comentário Tem um comentário Tem? Espalha igual fofoca Comenta lá Espalha igual fofoca Deixe um comentário Que isso é bom Para o engajamento Isso ajuda E vai estar concorrendo A Uma viagem Para Las Vegas Com tudo Pago Amigo Tudo Pago Dois dias Né? Sexto e sábado Não Sexto e sábado e domingo Oi? Está vendo O UC Está? Estava olhando aqui O do sorteio E Né? Ali Olha As instruções Seguir o Instagram O UC Auto Star Curtir a publicação Oficial Comentar Eu quero ganhar A viagem para Las Vegas Da UC Auto Star E marcar 4 amigos No mesmo comentário Exatamente Eu quero ganhar A viagem da UC Auto Star Para Las Vegas Outra Tem que clicar No link da bio Do Instagram E participar Do grupo de WhatsApp Do sorteio Deixar o perfil aberto Na data do sorteio Está na live Do momento do sorteio Será realizado Dia 5 de janeiro 4 e meia Aqui Horário da Califórnia 4 e meia horário da Califórnia 8 e meia horário do Brasil Provavelmente É isso aí Então é isso aí O UC Auto Star Pá Liga A fofoca Amigo Não tem jeito Esqueça tudo E Hoje foi bem Direto e reto Né? Falamos um pouco De Youtube Segredos Do Youtube Né? Segredos Do chat EPT Também Da inteligência Artificial E como ela pode Ajudar a gente Né? Como pode estar Do nosso lado Né? Pra que a gente Tenha mais Assertividade Do nosso conteúdo Né? Consiga Alcançar as pessoas Que realmente Precisam do nosso conteúdo E querem Né? Existem pessoas Aqui buscando Por um conteúdo Como o nosso Né? A gente só precisa Alcançar essas pessoas Né? E Tem conteúdo Né? Que a gente Precisa Trabalhar De outras maneiras Né? Seja Como a gente Falou Seja com SEO Seja com Colaborações Né? Pra gente Conseguir atingir Um outro público Né? Então Tamo junto É nóis Não se esqueça De se inscrever No nosso No nosso Youtube Pra mostrar Pro Youtube Que o nosso conteúdo Tem relevância E quanto mais Você se inscreve Mais convidados Importantes A gente vai trazer Aqui E isso melhora Muito mais Ainda o papo Né? E Não se esqueça De curtir O nosso canal Pra mostrar Pro Youtube Que o conteúdo Tem relevância Também Isso Ele mostrará Pra mais pessoas E não se esqueça De comentar Aqui embaixo Young Champions Porra Aí tu tá gastando A hora Comenta aqui embaixo Assim ó Blah Essa aí é piada interna Só nós entendemos Ah não tem como Comentei o contra Opa Não fala Não fala Tem gente que vai assistir Que conhece Não conhece Não Tem que estar muito específico Aqui é dois idiotas Não tem como É só isso É rir o dia inteiro Mas graças a Deus Como sempre Energia Levando energia Boa Levando conhecimento Levando Né? Muita informação Pra você Que tá aí E não se esqueça De comentar A frase Que Segredos do Youtube Os segredos do Youtube Essa é a frase Segredos do Youtube E da Inteligência Artificial Boa Esse é o título Segredos do Youtube E da Inteligência Artificial Thumbnail Já vou fazer ao vivo Vai substituir você Exato É isso Vai dar um medo Então comenta Os segredos do Youtube E da Inteligência Artificial E Tamo junto É nóis Esqueci de alguma coisa? Não, tá de boa O que? Tá de boa Tá de boa É nóis Tamo junto Valeu